E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula e nas próximas a gente vai falar do informativo 1055 do Supremo Tribunal Federal. E nessa primeira decisão, o Supremo disse que a norma estadual, genérica e abrangente, que acaba permitindo a convocação temporária de profissionais da área da educação, que não tem um prévio vínculo com a administração pública, para suprir a vacância de cargo público efetivo, é uma norma estadual inconstitucional. A gente falou do concurso público no informativo 1054, mas não custa repetir que a regra para preencher cargos efetivos e empregos públicos na administração pública direta e indireta é a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Acontece que toda regra tem sua exceção. E uma pessoa, ela pode sim ser admitida no serviço público brasileiro, sem ser previamente aprovada em concurso público. Isso acontece nos cargos em comissão, nos agentes comunitários de saúde e nos agentes de combate às endemias, nos servidores temporários e também em outras hipóteses excepcionais. Aqui nos interessa os servidores temporários. Eles estão lá no inciso 9 do artigo 37 da nossa Constituição, que fala que a lei, ela vai estabelecer os casos de contratação por tempo determinado e que essa contratação, ela visa atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Quando o inciso 9 do artigo 37 da Constituição fala que a lei estabelecerá, ele está dizendo que os entes federativos devem editar as suas leis, prevendo os casos de contratação por tempo determinado. Essas leis, no entanto, elas não podem trazer hipóteses que são muito abrangentes e que são muito genéricas para a contratação temporária. Essas leis estaduais, elas também devem especificar qual é o fato que é definido como emergência e então autoriza a contratação por tempo determinado de servidores. O caso concreto que chegou até o STF diz respeito a uma argüição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra leis do Estado de Minas Gerais. Essas leis mineiras, elas disciplinam a convocação de profissionais para exercer funções de magistério nas unidades de ensino de educação básica e também superior dos órgãos das autarquias e das fundações do Poder Executivo de Minas Gerais. O PGR falou que essas leis são inconstitucionais porque elas desrespeitam o princípio do concurso público e também desrespeitam a excepcionalidade que faz parte da contratação temporária. O STF, ele concordou com as alegações do Procurador-Geral da República e decidiu que essas normas mineiras, elas são inconstitucionais. É inconstitucional a norma estadual que de maneira abrangente e genérica permite a convocação temporária de profissionais na área da educação que não tenham um prévio vínculo com a administração pública para suprir a vacância de cargo público efetivo. É isso pessoal, até as próximas aulas. Tchau!